E eu vou fazer uma costura aqui, né, vou passar ele aberto. Vou dar uma puxadinha bem de leve, menos que 5 por 1, né, bem de leve mesmo. E vou fazer uma costura aqui, vou passar na parte inferior e na parte superior o zigue-zague. Então aquele mesmo zigue-zague que a gente usa na base do sutiã pode ser menor um pouquinho. Vou fazer um 3 com a perna pequena. Vou fazer menor, vou fazer 2,5, senão vai ficar muito grande. Então eu vou passar até chegar no meio aqui do peito, eu vou continuar passando pelo outro, né. Aqui chegando ao meio, eu tô cobrindo o meu acabamento com o viés elástico. Cobrindo o acabamento aqui da overlock com o viés elástico. Entenderam, né? O que eu vou fazer? Eu vou virar, né, mostrando pra vocês, eu vou virar e fazer uma outra costura aqui na parte de baixo. Dando uma esticadinha de leve. Ter o cuidado pra não virar aqui a renda no outro espacezinho. Esse aqui eu vou cobrir o acabamento e vou dar uma sustentaçãozinha a mais abaixo do peito com essa costura aqui. Retrocesso. Agora eu já vou aproveitar e vou fazer um acabamentozinho aqui nessa lateral. Com um ponto menor. Um e meio. Zigue-zague menor. Com retrocesso, pra frente e pra trás. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. E aí E aí E aí E aí